Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Guardou meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro montel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Guardou meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro montel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear É o daí, playboy Maria Mendonça Faz o sinalzinho da amizade Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usada Na sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Vai passar, vai Não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro montel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro montel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear 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 Porque mesmo assim podeartet Uma obrigada حمite